Eu só espero uma única coisa ao final desse vídeo, que você entenda a diferença de ambição e ganância e que a partir dele você se torne mais ambicioso por tudo aquilo que você mais quer, entendendo o seu potencial, entendendo a energia, entendendo o poder da sua fé, que você vai se tornar mais forte a cada dia, resiliente a cada dia. São chaves fundamentais para a sua vida que você tem que começar a utilizar ao seu favor. Começar a demandar mais essa energia para que você, a cada novo dia, além de renovar as suas energias, você busque mais, com mais sagacidade, com mais sangue no olho de uma certa forma, acreditando mais, buscando mais, ativando a sua fé, as suas energias, a resiliência, acreditando que a cada dia você renova essas energias para buscar o que tem que ser buscado para acreditar. É a única coisa que eu espero que ao final desse vídeo você busque mais, acredite mais, duvide menos das suas capacidades. Tem uma frase que é mais ou menos assim, que às vezes você está aí duvidando tanto de você e tem pessoas de fora que estão surpresas com a sua capacidade, com a sua força, com a sua resiliência, com a sua determinação, com a sua forma de lidar com as situações. E o que eu espero que você comece a fazer a partir de agora é se tornar uma pessoa resiliente, determinada, que renove suas forças a cada dia, que acredite mais. E a única coisa que eu espero que ao final desse vídeo ative você, o seu modo de querer mais, aquilo que um dia você já quis, mas ao mesmo tempo duvidou que seria capaz. que você inverta esse jogo, que você troque essa chave. Que o lugar onde você colocasse dúvidas, você coloque certeza de buscar. Não quer dizer que você vai alcançar, mas que você vai entregar o seu melhor, que é o melhor que você tem, enquanto você não tiver oportunidades, circunstâncias melhores, de fazer melhor ainda. Então que nesse dia de hoje, independente de quando você vai estar vendo esse vídeo, você consiga entender a diferença de você ser uma pessoa gananciosa, aquela pessoa que quer tudo a qualquer preço, a todo custo, passando por cima de pessoas, circunstâncias, situações, para chegar onde quer. E você ser uma pessoa ambiciosa, aquela pessoa que é determinada, sabe onde quer chegar. Busca se aproximar das pessoas certas, das pessoas que vão direcionar você, que vão impulsionar as suas energias, o seu caminho, vão encurtar tempo, prazo, para que você alcance aquilo que você quer, ou de uma forma ainda melhor do que você imagina, aquele objetivo que você tem. Então que você comece a acreditar mais, acreditar mais em você e se tornar, além de uma pessoa resiliente, uma pessoa que a cada dia se renova, independente das pancadas que a vida dá, das circunstâncias, do que acontece com você, você renova essas energias para buscar o novo, para direcionar o seu caminho, para acreditar de novo nos seus objetivos. E é isso que eu espero, que você se torne, a partir de agora, uma pessoa ambiciosa e resiliente. Entendendo a diferença, que a ambição vai fazer você, a cada dia, se tornar mais forte. Olhar pra dentro de você mesmo e falar assim, eu posso, eu sou capaz, eu consigo. Se alguém já chegou, por que eu não posso? Por que eu também não sou capaz? Então, onde você colocava dúvida, como eu já disse, você vai colocar certeza. Certeza de tentar, de acreditar, de lutar todos os dias. O resto só será consequência. Consequência de você fazer, de buscar, de querer. Queira um pouco mais, acredita um pouco mais, se entrega um pouco mais. E se você puder, durante o seu caminho, leve pessoas juntos, traga pessoas. Você vai ter força, vai se tornar uma pessoa forte, vai se tornar uma pessoa em qual as pessoas se espelham, acreditam, confiam. Mas isso não é pra você ir sozinha no caminho, é pra você levar pessoas junto. Pessoas das quais você vai estender a mão e falar, cara, você é capaz, eu acredito em você, você consegue. Então, vem junto comigo, Léo. Mas, é isso que eu quero que você se torne. De uma certa forma, se torne luz na vida das pessoas. Se torne um rio abundante, da qual ele não fica paralisado, da qual ele transborda na vida das outras pessoas. Tudo aquilo que você puder ser, em maioridade, em crescimento, que seja pra você, de uma certa forma, levar isso pra vida das pessoas também. Sempre vai ser isso que eu quero trazer pra vocês aqui no canal. De uma certa forma que você se inspire, que você reflita, que você se motive, que você acredite, que você se fortifique diariamente. Sempre vai ser isso. Vocês vão ver o Lucas aqui falando de conteúdo de inspiração, motivação, reflexão, de contato com a natureza, da vida no campo, porque é o que eu gosto. É o que eu amo e é o que eu quero levar diariamente pra cada um de vocês. Vocês podem esperar sempre o melhor, que é o que eu quero levar pra vocês sempre. Independente da mensagem que um dia vai ficar, que um dia eu vou deixar, que seja de você acreditar mais em você, nos seus sonhos, nos seus objetivos. E que isso, na sua vida, se transforme em energia, mais uma vez, pra você, além de se movimentar, além de sair da sua zona de conforto, além de sair do não resultado pro resultado, você levar outras pessoas junto contigo. É isso que eu mais quero. Que um dia, na hora que você falar no Lucas, você vai estar levando tantas outras pessoas junto. Então vem junto comigo nessa. Eu espero que sempre faça sentido pra você. Todo o meu conteúdo que você acompanha mais, cada dia a dia, cada vídeo, eu vou estar sempre buscando me renovar, pra sempre tentar trazer o melhor aqui pra vocês, porque eu entendo que a partir do momento que eu busco evoluir, que eu busco crescer, eu consigo levar isso pra cada um de vocês que me acompanham, que de alguma forma gostam do meu conteúdo, e é isso que eu quero sempre. Então aqui, nesse canal, o que você mais vai ver são boas energias, positividades, uma forma de você direcionar os seus sonhos, os seus objetivos, aquilo que você acredita, e de uma certa forma transformar também os seus resultados. Eu espero que eu te motive, te incentive, e consiga de uma certa forma transpirar, transmitir tudo isso sempre, diariamente pra vocês, independente do tipo de conteúdo que eu trago aqui, que você se conecte. Eu espero de coração que tenha feito sentido pra cada um de vocês, e pra você que gosta, literalmente, dos conteúdos que eu trago aqui pra vocês, gosta do contato com a natureza, da vida no campo, da simplicidade, como eu sempre falo, venha conhecer um pouquinho mais da Mera King, dos nossos produtos, dos nossos modelos de bonés. Acesse o link que vai estar aqui abaixo, vai lá, acompanhe, faça com que a gente consiga crescer e se conectar diariamente com mais pessoas. Espero que tenha feito sentido pra cada um de vocês, espero que você goste dos nossos conteúdos. Se gostou, já deixa seu comentário aí, deixa sua participação, comenta o tema do próximo vídeo, sobre o que iremos falar aqui, que é sempre uma forma de bate-papo, uma forma de trazer o melhor pra vocês aqui, diariamente. Se gostou, deixe seu comentário, deixe sua curtida, compartilhe se fez sentido, e principalmente, se inscreva no nosso canal pra deixar aquele apoio, aquela mensagem pra que a gente consiga aí crescer e se conectar sempre com o número maior de pessoas. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e beijo no coração de cada um de vocês, e lembre-se sempre, não desista, alguém pode estar se inspirando em você. Tchau, tchau.